A CIDADE NO BRASIL Para você ter uma ideia, uma milhão de vezes o Brasil nunca ganhar uma copa e o ferrão ser campeão Eu não torço pra dizer, eu sou ferroviário E não me considero brasileiro, me considero ferroviarense Eu dava emprego na estrada de ferro Eu dava emprego, porque eu tinha jogado ferroviário E o joelho se efetava os domingos, os feriados e os domingos Ele jogava no ferroviário Mediante o emprego, porque eu não tinha profissionais E a gente empregava a pessoa na repartição, nas oficinas Meu irmão mais velho, maquinista, 11 anos de idade Ele me levou ao estádio para uma final de campeonato Não me recordo qual foi o adversário Mas eu sei que o ferroviário ganhou 3x2 Se 52, não me falha a memória, deve ter sido A partir daquele jogo, daquela partida, daquele instante Eu comecei a torcer ferroviário O maior sumo da minha vida é quando eu ganhando uma loteria dessa aí Eu ganhando um bolão desse da Mega Sena aí, que eu jogo sempre Vou fazer um ferroviário forte Terminar as obras de estádio, centro, de treinamento O que Deus quiser Eu vou fazer um time para ser campeão por esta vida Nem por dizer torcedor não, eu sou formático mesmo Eu não nego não, isso não faz nada não Deixei meu trabalho para o ferroviário Eu trabalho em vinte para o ferroviário Me casei agora, tenho uma filhinha de 4 anos Ela não sabe cantar o hino nacional, mas ela sabe cantar o hino do ferroviário O torcedor do ferroviário é um torcedor muito fiel Ele não pode aparecer em diversos times com melhores qualidades e tudo Mas sempre a gente gosta do ferroviário Isso eu já herdei do meu próprio pai O que eu faço com o Paulo é o que meu pai fazia comigo Desde criança ele já me leva no título de 79 Hoje não existe mais as fotos, mas na época existiam as fotos Tipo meu pai na carregada do título e tal, e eu estava lá no meio Eu não lembro, mas ele sempre me levou Sempre, sempre, aí hoje em dia eu faço a mesma coisa com o Paulo Porque na verdade, aí de onde veio meu pai, né? Porque o pai do meu pai, que é meu avô, ele era... O que é que, papai? Ele foi jogador carregado Ele tem, ei tubarão, ei, hoje é piaba, né? Eu já é piaba, eu piaba, quem é piaba? O que é piaba? Eu conheço o tubarão da barra Não sei o que, não sei o que Pô, é, pô, bora apostar no jogo Agora aí, um dia teve chance, era o jogo Em 2009, foi em 2009 Foi o jogo, o Ceará de Ferroviário Agora, mostrei, bora apostar? Neste jogo, bora apostar Dois reais de casa Beleza, vamos casar E eu já valo, meu Deus do céu Ferroviário, pelo amor de Deus, me deixo na mão não, velho Nunca me deixou na mão, agora caiu me deixado Agora eu peguei, me arrumei todinho, puxei meu texto Me sentei pra assistir Quando me sentei pra assistir Um, dois, três, quatro, quatro a um Ou o merida boa no outro dia Quando o cara diz que o Ferroviário não presta O cara, ele é o melhor do mundo Eu digo sem argumentos, é o que é que eu falo pra eles Diga um título que as duas carnes que você tem Que o Ferrão não tem Que eu deixo de eu ser Ferroviário agora Os caras se calam, não tem o que falar Eles só tem campeonato cearense do Nordeste Nós também temos um Somos campeões cearense também Qual o outro título que eles tem que a gente não tem? Vice Eles tem um visto da Copa do Brasil, não é isso? Quem é o visto do Brasil? Não sei nem quem é Já morreu? Não sei nem quem é Eu sei nem quem é o presidente, imagina um visto É um presente, cara Fazer olha com a nossa cara aí, é significante Porque o Ferroviário, cara, é uma dádiva dos dedos Fazer面 Fazer, Perse, Perse Fazer, Perse Bravo! 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 Tiago! Nós aqui, além de gostar do ferroviário, nós temos uma ideologia política, um ideário político. Nós somos uma torcida de militantes de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas, libertários. É surgirmos com essa, colocando em questão a classe, o surgimento do ferroviário enquanto um organismo de classe. Ressaltando a figura do Valdemar Caracos e vários outros, como o Zé Limeiro, que eu estava esquecido, o Zé Zé Duvalo. Eu acho que a torcida tem esse nome também muito por isso. Além do caráter político, da resistência, em termos de resistência popular contra a desigualdade, contra o sistema que nos oprime, também tem ideia da resistência enquanto a torcida resistiu. Porque o ferroviário, sei lá, talvez até pela própria origem dele, diferente do Ceará e Fortaleza, que teve uma origem mais na classe média, filhos da elite, da burguesia, da cidade, o ferroviário como teve essa origem diferente, mais popular, mais proletária, talvez por conta disso ele, desde a sua história, sofreu muito preconceito, continua sofrendo. E a ideia, a resistência também é nisso, a gente resistir contra todas essas formas de opressão que existem dentro do Estado, fora do Estado, as perseguições, o preconceito contra os donos do ferroviário e aí também resistência coral, né? Porque todos nós, enquanto o dono do ferroviário, ele resiste de alguma forma, né? Ele resiste a muita coisa, né? E continuamos resistindo, né? Música Várias partes do Brasil represtando ferroviário. Molecado aqui, que é mais novo aí, já sabe como é que funciona assim o nosso movimento de torcida, né? A gente faz torcida pro ferroviário, a gente não faz torcida por torcida, não. A gente faz torcida pelo Ferroviário Atleticlube. Esse é o nosso ideal. É, é um amor desde criança que a gente tem já, filha dos pais já. O teu pai é o ferroviário? Oi? O teu pai é o ferroviário? Meu pai, meu avô, minha família todinha. E não quero deixar de ser. Eu já saí daqui de França, beleza? O presidente do ferroviário, que era o Vicente Monteiro. Vicente Monteiro. Ele, ele, eu, Gilson Bruno, José Limeira. Ele, eu, já, foi assistir um jogo em Arapiraca, Alagoas. Ferroviário, dois. A outra gera a pirata... Zero. Dizuno era zero. A torcida invade o gramado e comemora o tão sonhado e inédito e comemora o tão sonhado e inédito. A torcida invade o gramado e inédito e comemora o tão sonhado e inédito. A torcida invade o gramado e inédito e comemora o tão sonhado e inédito e comemora o tão sonhado e inédito. Fomos campeões em 70, super campeões em 79, campeões em 88, campeões em 94 e bicampeões em 95 e vamos chegar até o ano 2100. A torcida é um torcedor nosso, torcedor símbolo, o Moreno, mas ele era ferroviado danado e não queria chamar-se ferrinho, tinha que chamar-se ferrão. Deus queira, né? Ferrinho é isso aqui pra mim, é uma chave velha dessa aqui, é um pedacinho de ferro. Pra nós existe o ferrão, bicampeão cearense, o maior clube do mundo, do universo. E campeão em 20, pra nós é o melhor do mundo. Sem ele, meu amor. Você tá vendo essa nação aqui, ó? Esse pessoal aqui são todos filhos de Deus, cara, tudo é ferroviado. Agora o resto é do outro povo aí, eu não sei nem o que é. Esse ano eu fiz uma promessa que o Ferroviário saísse campeão, eu vou fazer meu sócio-torcedor pra me ajudar a pagar o sócio-torcedor, né? Aí eu acho que ele até botou o Caio pro Ferroviário não ganhar aqui, o Ferroviário esse ano não rendeu nada. Em 2011 não rendeu nada. É, torcedor do Fortaleza vão ter que pagar sócio-torcedor do Ferroviário, né? É um absurdo o negócio dele. Mas é o jeito, fazer o que, né? Tem que incentivar. Nenhuma torcida tem nada contra o Ferroviário. Sempre quando o Ferroviário tá jogando, com outros equipes, claro, não existe violência, sempre a paz está acima de tudo, né? E eu lhe juro, eu só moro aqui nesse estado porque tem o Ferroviário. Porque eu odeio o nome, eu não boto o nome. Tá minha empresa, eu não mando jeito que eu não boto o nome da capital nem do estado, eu não falo nem o nome. Eu mudei uma casa no Pentecoste, passei três meses morando lá pra tirar aquele nome da casa. Eu não consegui tirar o nome da praia. Mande o lateral cair pra direita. Eu não sou daqueles torcedores de brilhar, de matar, morre, nada. Não, eu fico triste ali na minha, mas tranquilo, né? Agora quando vem também aí a gente solta. Tá bom demais, eu vou concluir a minha vidinha que tá sendo Ferroviário mesmo. Eu não penso em outro clube de jeito nenhum. Rapaz, é mais fácil a gente largar a mulher da gente do que largar o Ferroviário. Eu deixei minha noiva pelo Ferroviário. Ela mandou escolher o Ferroviário. Ela é o Ferroviário. Eu escolhi o Ferroviário. Isso pra mim foi a maior dádiva dos desses. Ferroviário é de infância, como se diz, é um bem que a gente não despeza nunca. A maior alegria que o Ferroviário me deu? Não, a gente deu muitas alegrias, eu não decordei não. A alegria do Ferroviário é você. Eu vou dar a minha roupa e tal, eu me vi pra cá, receber vocês e falar sobre o Ferroviário. E isso é que é a minha alegria. Porque eu tenho prazer em falar sobre o clube da minha presidência de eleição. Eu vou dar a minha roupa e tal, eu vou dar a minha roupa e tal, eu vou dar a minha roupa. Eu vou dar a minha roupa e tal, eu vou dar a minha roupa e tal, eu vou dar a minha roupa. É uma coisa que mexe com o nosso ser. Música 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 Música